Aqui estamos com Judd Bellingham, ganhador do Prêmio Copa. Judd, congratulations. Parabéns. Porque eu sei que você fala em português, você aprendeu com o NDA, e agora você aprendeu com o Vinicius e o Rodrigo. Qual é a sensação de ser o melhor jogador do mundo? É realmente uma honra e uma honra. Estou muito orgulhosa com quem votou. Eu sei que eu tive um bom ano, mas é bom quando as pessoas podem te dar essa reconhecimento. Eu realmente aprecio isso. Como eu disse nas entrevistas e quando eu firsti consegui, é bom. Mas agora o que eu faço são os campeões, os campeões que não podem ser disputados e brinham muita alegria para os fãs. Então eu estou muito feliz de ter isso, por um, e por dois, para tentar expandir. Eu acho que você vai ver aqui em Paris, no Ballon d'Or, por sete anos. Sim, espero. Se eu sou, isso significa que eu perforço bem e que minha equipe ganhou. E a mais importante coisa são essas duas coisas, que eu tento dar o melhor para minha equipe ganha. Se isso significa que eu vou acabar aqui por alguns anos e vou ver vocês, que eu não me importo. Na última temporada você ganhou 14 gols com Dortmund, você já teve 13 gols com Real Madrid. Você está surpreso? Sim, eu estou surpreso que eu consegui ganhar o que eu tenho. Houve uma boa diversidade de gols, muitos de eles são bons movimentos na caixa, alguns de eles são dribbles, alguns de eles são combinatórios. No dia em dia, um bom ataque, um bom ataque de um pouco mais. Então, eu acho que estou mostrando muito mais no meu jogo. Eu acho que eu sempre estou jogando em um bom nível, mas agora eu estou jogando gols, e estou jogando em um clube como o Madrid, onde todo mundo consegue ver os jogos. As pessoas estão reconhecendo muito mais, então, eu tenho que continuar jogando bem e os gols vão vir. A última vez com você, você se sente mais brasileiro com o Vinícius e Rodrigo? Todos os dias eu estou mais brasileiro. Eu acho que estou mais perto do brasileiro e do espanhol, por algum motivo. Todos os dias em dia em dia, eu posso ouvir eles. Eu amo esses caras, eles são tão vibrantes, eles dão uma ótima vibe para a equipe. Obrigado.